Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Heleno França e você está no meu canal Notícias Absurdas. Quero primeiramente te agradecer por você estar aqui e te pedir que você permaneça, que assista o vídeo até o final. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e, claro, de ativar o sininho pra você ser notificado a cada vídeo novo que a gente postar aqui, tá bom? E hoje eu vou trazer aqui pra vocês, pessoal, uma tentativa de lacração que foi frustrada, tá? Vocês conhecem aí a deputada Joyce Halseman, que foi eleita pelo grupo do atual presidente, o Jair Bolsonaro, mas que em determinado momento ela se rebelou. A gente não vai aqui julgar o mérito, até porque nós não conhecemos todos os fatos. Mas o fato é que ela debandou, assim como alguns outros, como, por exemplo, o João Dória, lá de São Paulo, também fez o mesmo, né? Vocês lembram do Bolso Dória, né? A camisa que ele, inclusive, utilizou no seu período de campanha. Bom, o fato é que ela se debandou depois de algum tempo e é uma das críticas ao governo, né? É uma das pessoas que mais tem levantado críticas ao governo. Algumas justificáveis, outras nem tanto, tá certo? A gente não vai, claro, desqualificar aqui a conduta dela como pessoa e como deputada. Embora alguma postura dela como pessoa, inclusive, tem sido bastante controversa. Como foi aquele caso da suposta agressão e que depois foi descoberto que, na realidade, ela levou uma queda da sua própria altura. Enfim, vocês devem ter acompanhado esse fato. Isso foi algo que repercutiu bastante. E eu estou aqui no Twitter dela. Ela foi fazer uma tentativa de lacração, como várias outras que ela tem feito ao longo do tempo. Vocês sabem que hoje está na moda, né? O sujeito querer lacrar para poder aparecer. E a nossa deputada, a nossa nobre deputada, foi tentar fazer isso também no seu Twitter. Então, ela levantou uma enquete lá no Twitter dela. E eu estou aqui exatamente no Twitter dela, com o Twitter dela aberto. E vocês viram recentemente também que a OMS falou que ainda não é tempo de decretar o fim da pandemia. Já aqui no Brasil, o Queiroga, o ministro da Saúde, ele decretou o fim da emergência sanitária aqui no Brasil. Que, na prática, seria um arrefecer da pandemia. O caos maior já passou. Essa é a ideia, né? Não significa que não devem ter cuidados aqueles que estão tendo, que continuem a ter. Mas que o caos maior já passou. E aí, a nossa nobre deputada, ela então fez essa enquete lá para saber quem tinha. Você percebe aí o conflito, né? O aparente conflito entre a opinião da OMS, Organização Mundial da Saúde, e a conduta do governo brasileiro. Então, ela levantou uma enquete lá no seu Twitter, para saber a opinião do povo, quem, do ponto de vista do povo, tem a autonomia para decretar o fim da pandemia. Se a Organização Mundial da Saúde ou o governo brasileiro. E aqui eu estou claro com o resultado para vocês, tá certo? A gente vai ver aqui como está essa votação. Deixa eu subir aqui um pouco aqui para vocês e vocês verão. Veja. OMS, 11,5%. Queiroga, 88,5%. Esse é o resultado, por enquanto, parcial, sendo que o total de votos até o momento, aliás, não são resultados parciais, resultados finais, tá? A enquete já foi encerrada. Os resultados finais são esses que vocês estão vendo aí. OMS, segundo o entendimento dos próprios seguidores da deputada. Ela hoje faz parte do grupo de oposição, né? Então, claro que ela vai alegar que houve uma invasão bolsonarista no no Twitter dela para poder chegar a essa margem. Mas e o grupo dela, né? E as pessoas que a seguem? Será que não votaram também? O fato é que o placar final ficou desse jeito aí. OMS, 11,5%. Enquanto que Queiroga ficou com 88,5%. O fato, pessoal, é que as pessoas já estão cansadas, né? São dois anos aí você nessa situação e as pessoas estão, de fato, cansadas. Tá? Então, esses foram aí os resultados finais dessa enquete promovida aí pela deputada no seu próprio Twitter. Uma tentativa de lacração clara, mas que foi frustrada porque o Queiroga, em outras palavras, o governo brasileiro, teve uma aprovação na sua conduta nesse aspecto, nesse quesito, especificamente muito avassaladora em relação à OMS. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço mais uma vez que vocês curtam, comentem, compartilhem. Comente aqui embaixo porque quando você comenta, quando você curte, o YouTube entende que você gostou desse vídeo. E você gostando, ele vai automaticamente recomendando a mais pessoas. Tá bom? Então, por gentileza, eu te peço que você curta, compartilhe, comente e ative o sininho. Por hoje é isso. Te espero no próximo vídeo.